Entrares. Enter. Entrares. 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 Enter. Acreditam. Believe. Acreditam. Believe. Acreditam. Believe. Acreditam. Believe. Nota. Note. 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 Curso. Course. Curso. Course. Curso. Course. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Punt. Score. Punt. Score. Punt. Score. Punt. ponto score um negócio business um negócio business um negócio business um negócio business forno oven forno oven forno oven forno oven exam 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 honest 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 entrar enter 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 acreditam believe believe acreditam believe believe note 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 course 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 Manga Manga Sleeve Ponto Score Ponto Score Um negócio Business Um negócio Business Forno Oven Forno Oven Exame 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 Honesto 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 Honest Através Across Através Across Através Across Através Across Bate papo Chat Bate papo Chat Bate papo Chat Bate papo Chat Asho Asho Guess Asho Guess Asho Guess Acima Above 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 Acima Above Above Acima Above Human Human Humano Repetir Repeat Repetir 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 Repeat Tribunal Court Adicionar Add Adicionar Add Adicionar Add Adicionar Add Atrás Behind Atrás Behind Atrás Behind Atrás Behind Behind Querida Deer Querida Deer Querida Deer Deer Através Across Através Across Across Bate 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 Chat Bate Papo Chat Acho Guess Acho Guess Acima Above 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 Human 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 Repetir Repeat 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 Tribunal Court Court Tribunal Court Adicionar. Add. Adicionar. Add. Atrás. Behind. Atrás. Behind. Querida. Dear. Querida. Dear. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Machucar. Earth. Machucar. Earth. Machucar. Earth. Machucar. Earth. De repente. sudden, de repente, sudden, de repente, sudden, de repente, sudden, oficial, officer, oficial, oficial, officer, oficial, officer, conjunto, set, conjunto, set, conjunto, set, peepa, kite, peepa, kite, peepa, kite, sluitario, lonely, sluitario, lonely, sluitario, lonely, liberdade, freedom, liberdade, freedom, liberdade, freedom, calor, heat, calor, heat, calor, heat, Calor Lançar 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 Louco Crazy Louco Crazy Machucar Hurt Machucar Hurt De repente Sudden De repente Sudden Oficial Officer Officer Conjunto Set Conjunto Set Pipa Kite Pipa Kite Solitário Lonely Solitário Lonely Liberdade Liberdade Freedom Liberdade Freedom Calor Heat Calor Heat Lançar Throw Lançar Throw Truque Trig Truque Trig Truque Trig Truque Trig Borboleta Butterfly Borboleta Butterfly Borboleta Butterfly 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 Concha Shell Concha Shell Concha Shell Concha Shell Vaso Vase 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 Torre Tower Torre 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 cruz crescer crescer dinheiro cash batalha battle air-nav aircraft air-nav trick 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 burboleta butterfly 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 concha shell concha shell vaso vase 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 torre tower tower cruz cross 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 crescer grow grow crescer grow dinheiro cash dinheiro cash battle 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 air-nav air-nav aircraft air-nav armed fog gun armed fog gun armed fog gun armed fog gun phrase sentence phrase sentence phrase sentence phrase sentence cura cura cure cura 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 cure aceitar accept aceitar accept aceitar accept aceitar accept Cego, blind, cego, blind, cego, blind, cego, blind Molhado, wet, molhado, wet, molhado, wet torre alarme ponte ponte prata silver prata silver prata silver arma de fogo arma de fogo frase sentence frase sentence cura cure cura cure aceitar accept aceitar accept cego blind cego blind molhado wet molhado wet torre 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 alarm 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 ponte bridge ponte bridge prata prata silver prata silver diario 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 diary rosa rock rosa Rocha Talento Erro Erro Mistake. Erro. Mistake. Erro. Mistake. Guerra. War. Guerra. War. Guerra. War. Em linha Rita. Straight. Em linha Rita. Straight. En linha Rita. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Stupid. Estúpido, 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 prática, 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 desenvolve, desenvolve, develop, develop, desenvolve, 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 desenvolve Desenvolve, develop, desenvolve, develop, vivo, alive, vivo, alive, vivo, alive, vivo, alive, diário, diary, diário. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Talento. Talent. Talent. Erro. Mistake. Erro. Mistake. Guerra. War. Guerra. War. Em linha Rita. Straight. Em linha Rita. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Prática. Practice. Prática. Practice. Desenvolve. Develop. Desenvolve. Develop. Develop. Vivo. Alive. Vivo. Alive. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Momento. Moment. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Viagem. Retorna, 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 em lobro. Em lobro. Circa. Pense. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Ampla. Large. Ampla. Large. Ampla. Large. Ampla. Large. clá, wool, clá, wool, clá, wool, clá, wool segue, follow, segue, follow aceita, agree, aceita, agree momento, moment, momento, moment viagem, travel, viagem, travel retorna, return, retorna, return em lobro, double, em lobro, double cerca, pence, cerca, pence desenho animado cartoon, desenho animado cartoon ampla, large, ampla, large lá, wool, lá, wool roll, vista, roll, vista, roll relax 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 ou either ou either ou either ou either stomach 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 o suficiente O suficiente. Já. Already. Já. Already. Já. Already. Já. Already. selvagem, wild vela, candle, vela elementar, elementary objetivo, goal vista, roll relax relax ou estômago 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 o suficiente enough o suficiente enough já already já already selvagem wild selvagem wild vela candle vela candle elementar elementary elementar elementary objectivo goal objectivo goal objectivo mente mind mente mind mente mind mente mind ervilha p ervilha p ervilha p ervilha p ervilha em voz alta Em voz alta. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Fundo. Background. Fundo. Background. Fundo. Background. Fundo. Background. amizade, friendship, amizade, friendship, amizade, friendship, amizade, friendship, claro, clear, claro, clear, claro, clear. campo, field morango, strawberry mente, mind ervilha, ervilha em voz alta, on loud em voz alta, on loud consultório, clinic consultório, clinic trabalho, job trabalho, job fundo, background fundo, background amizade, friendship amizade, friendship claro, clear claro, clear campo, field campo, field morango strawberry morango strawberry inteligente smart inteligente smart inteligente smart inteligente smart bastante quite bastante quite bastante quite bastante quite carpinteiro carpenter carpinteiro 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 Carpenter Goaçar Hunt Goaçar Hunt Goaçar Hunt Goaçar Hunt Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Film 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 mentira lie mentira lie mentira lie mentira lie educavo polite educavo polite educavo polite educavo polite aviante ahead aviante ahead aviante ahead aviante ahead inteligente smart inteligente smart bastantes quite bastantes quite carpinteiro carpenter carpinteiro carpenter cuassar hunt cuassar hunt aluno aluno pupo aluno pupo solta drop solta drop film 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 mentira 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 lie mentira mentira educado polite polite educado polite aviante ahead aviante ahead adolescente teenager adolescente adolescente teenager adolescente teenager ocioso idol ocioso idle ocioso idle ocioso idle mastigas chew mastigas chew mastigas chew mastigas chew inseto insect 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 orgulho pride orgulho pride Orgulho. Pride. Orgulho. Pride. Importam. Matter. Importam. Matter. Importam. Matter. Importam. Matter. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Prevês. Lose. Prevês. Lose. Prevês. Lose. Lose. Convite. Invitation. Convite. 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 adolescente, adolescente, teenager, ocioso, idol, ocioso, idol, mastigar, chew, mastigar, chew, inseto, inseto, insect, insect, orgulho, pride, orgulho, pride, importam, matter, importam, matter, ladra-o, thief, ladra-o, thief, perder-se, lose, perder-se, lose, convite, invitation, convite, invitation, surpresa, surprise, 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 cansado, tired, cansado, tired, cansado, tired, gesto 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 costa shore costa shore costa shore costa shore agulha strange lot lot temple 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 gash gas gash 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 Gas Batida Knock Deslizar Slide 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 Cansado Tired Cansado Tired Gesto Gesture 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 Costa Sure Costa Sure Agulha Needle Agulha Needle Estranho Strange Estranho Strange Strange Muito Lot Muito Lot Temple 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 Gas 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 Batida Knock Knock Batida Knock Deslizar Slide Deslizar Slide Sobrinho Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Nephew Algria Algria Joy Algria Joy Algria Algria Joy Peça Peça Peace Peça 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 Juntes Join Juntes Join Juntes Join Juntes Join Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Cadaia Chain Cadaia Chain Cadaia Chain Cadaia Chain Patrão Boss Patrão Boss Patrão Boss Patrão Boss Entr Among Entr Among Entr Among Entr Among Ninguém Nobody Everybody MINGAY Nobody MINGAY NOBODY MÉDIA AVERAGE MÉDIA AVERAGE MÉDIA AVERAGE MÉDIA AVERAGE AVERAGE Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Alegria Joy Alegria Joy Peça Peace Peça Peace Junte-se Join Junte-se Join Emprestar Lend Emprestar Lend Cadeia Chain Cadeia Chain Patrão Boss Patrão Boss Entre Among Entre Among Minguem Nobody Minguem Nobody Media Average Media Average Cibonets Soap Cibonets Soap Cibonets Soap Cibonets Soap Arien Area Arien Area Arien Area Arien Area Brilho Shine Brilho Shine Brilho Shine Brilho Shine Significar Mean Significar Mean Significar Mean Significar Mean Grosso Thick Grosso Thick Grosso Thick Grosso Thick Cerebro Brain Cerebro Brain Cerebro Brain Cerebro Brain Cerebro Jornal Newspaper Jornal newspaper, jornal, newspaper, jornal, newspaper, acertar, it, acertar, it, acertar, it, toss, cough, fog, 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 cibonete, soap, cibonete, soap, area, 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 Brilho Shine Brilho Shine Significar Mean Significar Mean Grosso Thick Grosso Thick Cerebro Brain Cerebro Brain Jornal Newspaper Jornal Newspaper Acertar It Acertar It Tosse Cough Tosse Cough Névoa Fog Névoa Fog Montanha Mountain 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 Seng Seng Blood Seng Seng Blood Seng Blood Second Century Second Century Century century, século, century, poder, power, poder, power, poder, power, poder, power, anjo, angel, anjo, angel, anjo, 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 angel, pole, 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 voice, 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 voice voice mueva coin mueva coin mueva coin mueva coin futuro future future futuro future futuro future desejo wish desejo wish desejo wish desejo wish montanha mountain montanha mountain sangue blood sangue blood século century século century poder poder power poder power anjo angel anjo angel pole 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 voice 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 mueva coin mueva coin futuro future futuro future desire desire wish desire wish academia gym academia gym academia gym academia gym luta fight luta fight luta fight luta fight Falso Falsso 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 Excelente 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 Exemplo 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 Escalar Climb Escalar 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 Climb Imenso Huge Imenso Huge Imenso Huge Imenso Huge Colina Hill Colina Hill Colina Hill Colina Hill Examinar Examen Examinar Examen 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 Maçante Dull Maçante Dull Maçante Dull Maçante Dull Academia Gym Academia Gym Luta Bite Luta Fight Falso 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 Excelente 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 Exemplo Exemplo Example Exemplo Example Escalar Climb Escalar Climb Imenso Huge Imenso Huge Colina Colina Hill Hill Colina Examinar Examen 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 Maçante Dull Maçante Dull Maçante Dull Bough Arco Bough Arco Bough Arco Bough 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 Latizo Bark Bark Latizo Bark Lutido Bark Antigo Ancient Heart Ancient Ancient Antigo Ancient Antigo Ancient juiz, 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 prisão, prison, 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 especialmente, especially, especialmente, especially, especialmente, especially, especialmente, especially, Amostra. Sample. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Swola. Onion. Swola. Onion. Swola. Onion. None. 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 arco bow arco bow latido bark latido bark antigo ancient antigo ancient juiz judge juiz judge prisão prison 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 especialmente especially especialmente especially especially amostra sample amostra sample inferno hell inferno hell cebola onion cebola onion nenhum none nenhum none balanço swing balanço swing balanço swing balanço swing juventus use juventus use juventus use juventus use temperature temperature structure 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 campanha 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 Indes. Index. Indes. Index. Indes. Index. Indes. Index. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. 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 Cement Seed Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Carteira Balanço Balanço Juventude Juventude Temperatura Temperatura Estrutura Estrutura Campanha 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 Altura Height Altura Height Índice Index 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 Piloto Pilot Piloto Pilot Cement Seed Cement Seed Carteira Wallet Carteira Wallet Certo Certain Certo Certain 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 Ferver Boil Ferver Boil Ferver Boil Ferver Boil Poema Poem 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 Fe indicated Poem Suaf Soft Suaf 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 Suff have Suaf Suaf Suafer Sufra Sufar Suhafra Sufaer Sufar Sufra, suffer, suffer. Recuperar, recover, recover. Recuperar, recover. Recuperar, recover. Educar, educate, educate. Educar Educate Educate Desde já Since Desde já Since Desde já Since Desde já Since Sem Without Sem Without Say Without Say Without Attack 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 Certo Certain Certo Certain Ferver Boil Ferver Boil Poema Poem Poema Poem Suave Soft Suave Soft Sofra 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 Since. Desde já. Since. Sem. Without. Sem. Without. Ataque. 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 Prazo. Term. Prazo. Term. Prazo. Term. Prazo. Term. União. Union. União. Union. União. Union. União. Union. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Vista. Site. Vista. Site. Vista. Site. Vista. Site. Universidade. University. Universidade. 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 Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Falta Lack Falta Fatta Lack Falta Lack Arrumado Tidy Arrumado Tidy Arrumado Tidy Arrumado Tidy Hero Concertar Fix Concertar Fix Concertar Concertar Fix Prazo Term Prazo Term União Union União Union Casamento Wedding Casamento Wedding Vista Site Vista Site Universidade University Fresco Fresh Fresh Falta Falta Lack Falta Lack Arrumado Tidy Arrumado Tidy Hero 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 Concertar Fix Concertar Fix Espero Expect Espero Expect Espero Expect Espero Expect Medio Medium 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 Convenient 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 Dúvida Guarda 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 Guard Div O Div O Menor Minor 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 posada in posada in posada in memória memory 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 salary 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 espero expect Espero Expect Medio Medium Medio Medium Conveniente 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 Dúvida Doubt Dúvida Doubt Guard Guard Div O Div O Menor Minor 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 Pousada In Pousada In Memória Memory Memory Salary 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 Dictionary 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 Resistente Tough Resistente Tough Resistente Tough Resistente Tough Peso weight, peso, weight, peso, weight val, bali, val, bali, val, bali, val bali, tal, such, tal, such, tal, such subir, rise, subir, rise, subir, rise difundido, widespread, difundido informar, informar, informar informar, 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 inform imagem, image, 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 image eléctrico, 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 eléctrico dicionário, dictionary, dicionário resistente, tough, resistente, tough peso, weight, peso, weight val, bali, val, bali, tal, such, tal, such subir, rise, subir, rise subir, rise difundido, widespread difundido, widespread informar, informar, inform informar, inform Electric. Curioso. Curious. Curioso. Curious. 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 Queimar. Burn. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Medo. Fear. Medo. Fear. Medo. Fear. Semente. Similar. Semente. Similar. Semente. Similar. Semente. Capaz. Able. Capaz. Able. Capaz. Able. Capaz. Able. Capaz. Able. Capaz. Able. Best Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Obey Maravilha Wonder Maravilha Wonder Maravilha Wonder maravilha wonder a floresta forest a floresta forest departamento department departamento Departamento Curioso 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 Queimar Burn Queimar Burn Medo Fear Semelhante Similar Capaz Able Grande Best Obedecer Obey Obedecer Obey Maravilha Wonder Maravilha Wonder Floresta Forest Forest Departamento Department Departamento Sobrinha Sobrinha Niece Sobrinha Niece Sobrinha Sobrinha Niece Preparar Prepare Preparar 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 Prepare Preparar Interesse 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 Actual. Real. Actual. Real. Actual. Real. Actual. Provista. Magazine. Provista. Magazine. Provista. Magazine. Physica Physical Pots Jar Pots Jar Pots Jar Pots Jar Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Até Even Até Even Até Even Even, surdo, deaf, surdo, deaf, surdo, deaf, surdo, deaf, sobrinha, niece, sobrinha, niece, preparar, preparar, prepare, interesse, interest, 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 real, actual, real, actual, provista, magazine, provista, magazine, física, physical, física, physical, pot, jar, pot, jar, em outro lugar, elsewhere, em outro lugar, elsewhere, até, even, até, even, surdo, deaf, surdo, deaf, ansioso, anxious, ansioso, anxious, ansioso, confortável, 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 Fábrica Factory Prêmio Prize Prêmio Prêmio Prize Forma Shape Forma Shape Forma Shape Forma Shape É assim sendo Therefore É assim sendo Therefore É assim sendo Therefore É assim sendo Therefore Espalhar Spread Espalhar Spread Espalhar Spread Espalhar Spread Sotaque Accent Sotac Accent Sotac Accent Sotac Accent Ainda Yet Ainda Yet 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 Ainda Yet Fêmea Female Fêmea 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 Ansioso Anxious Ansioso Anxious Confortável Comfortable 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 Fábrica Factory Fábrica Factory Fábrica Factory Prêmio Prize Prêmio Prize Prêmio Forma Shape Forma Shape É assim sendo Therefore Therefore Assim sendo Therefore Therefore Espalhar Spread Espalhar Spread Spread Sotaque Accent Sotaque Accent Ainda Yet Yet Ainda Yet Yet Fêmea Female Fêmea Female 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 Peel Fur Peel Fur Peel Fur Peel Fur Peel Fur Peel Milhão 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 Abaixo Benование Abaixo Benеры Abaixo 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 Ben´s H vraiment Rapid. Milhares. Best. Milhares. Best. Milhares. Best. Milhares. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Ativo. Active. 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 fundição melt fundição melt fundição melt fundição melt muito pequeno tiny muito pequeno tiny muito pequeno tiny muito pequeno tiny ridação essay ridação essay ridação essay ridação essay pele fur pele fur milhão million milhão million abaixo beneath abaixo beneath rápido rapid rápido rapid milhares best melhor best castelo castle castelo castle ativo active 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 fundição melt fundição melt muito pequeno tiny muito pequeno tiny ridação essay ridação essay ruta cout cout cut cout 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 s cout 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 ou cout cout adventure pouco bit pouco bit pouco bit pouco bit respiração breathe respiração breathe respiração breathe breathe lei law lei law lei law lei law duas vezes twice duas vezes twice duas vezes twice duas vezes twice lama mud lama mud lama mud lama mud corrida 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 March 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 Cultar Collect Cultar Collect Aventura Adventure Adventure Pouco Bit Pouco Bit Respiração Breathe Respiração Breathe Lay Law Lay Law Duas vezes Twice Duas vezes Twice Lama Mud Lama Mud Corrida 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 Race Possible 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 Março March Março Marge Trilho Rail Trilho Rail Trilho Rail Trilho Rail Silêncio Silence Silêncio Silence Silêncio Silence Silêncio Silence Evitar Avoid Evitar Avoid Evitar Avoid Evitar Avoid Osso Bone Osso Bone Osso Bone Romântico 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 Dobra Dobra Concurso Contest Perceber Abvençoe 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 Trilho Silêncio Silêncio Evitar Avoid Osso Romântico 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 Perigo Danger Perigo Danger Dobra Fold Dobra Fold Concurso Contest Concurso Contest Perceber Realize Perceber Realize Abençoe Bless Abençoe Bless Tímido Tímido Shy Tímido Shy Tímido Shy Tímido Shy taking Tímido He Russian Bowl Vários Various Vários 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 Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho. Torção. TURSÃO ALGUM LUGAR SOMWARE ALGUM LUGAR SOMWHERE ALGUM LUGAR SOMWHARE ALGUM LUGAR SOMWHARE Reunçar Highlight Reunçar HiLight R Lençar Highlight Reunçar Highlight Dividir Divide 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 Dividir Divide Tímido Shy Tímido Shy Razão Reason Razão Reason Tecnologia Technology Tecnologia Technology Tigela Bowl Tigela Bowl Vários Various Vários Various Embrulho Wrap Embrulho Wrap Torção Twist Torção Twist Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Reunçar Highlight Reunçar Highlight Dividir Divide 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 Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Em vez de Instead solto, loose, solto, loose, solto, loose, solto, loose tertaruga, turtle, tertaruga, turtle, tertaruga, turtle announce, 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 announce Relação, relationship, capítulo, 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 capítulo. Chapter, capítulo, capítulo, capítulo. Overcer, dawn, overcer, dawn, overcer, dawn. Bravo, brave, 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 bravo. Brave Bravo Brave Continuar Continue 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 Perdoar Forgive Perdoar Forgive Perdoar Forgive Perdoar Forgive Em vez de Instead Em vez de Instead Solto Loose Solto Loose Tartaruga Turtle 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 Anunciar Announce Announce Relação Relationship Relationship Relação Relationship Capítulo Chapter 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 Overs Overser Overser Dawn Bravo Brave 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 Continue 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 Perdoar Forgive Perdoar Forgive Orar Pray Orar Pray Pray Orar Pray Orar Pray Orar Tarefa, task, diminuir, decrease, diminuir, decrease, diminuir, decrease, diminuir, decrease. Scope, 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 scope. Verdade. True. Dificilmente. Hardly. Hardly. Dificilmente. Hardly. Dificilmente. Hardly, solo, soil, solo, soil, soil, soil. Faculdade, college, college, faculdade, college, faculdade. College, accidente, 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 orar, pray, orar, pray, conquistar. Achieve, conquistar. Achieve. Tarefa, task. Tarefa, task. Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Escopo. Scope. Escopo. Scope. Verdade. True. Verdade. True. Difficilmente. Hardly. Difficilmente. Hardly. Solo. Soil. Solo. Soil. Faculdade. College. Faculdade. College. Acidente. Accident. Acidente. Accident. Maconha. Part. Maconha. Part. Maconha. Part. Respeito. Respect. 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 respect tubarão shark tubarão shark tubarão shark tubarão shark enquanto while enquanto while enquanto while while senior senhor senyor 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 senhor senhor senyor levantar raise levantar raise levantar Levantar Dentro Costumeiro Costumeiro Usual Costumeiro Usual Costumeiro Usual Pacote 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 Célula Célula Cél Célula 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 Cél Maconha Pat Maconha Pat Respeito 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 Tubarão Shark Tubarão Shark Enquanto While Enquanto While Senior 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 Levantar Raise Levantar Raise Dentro Within 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 Costumeiro 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 cell, célula, cell, corredor, all, corredor, all, corredor, all, corredor, all, e fronteira, border, e fronteira, border, e fronteira, border, except, 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 despertar wake despertar wake despertar wake despertar wake riqueza wealth riqueza wealth riqueza wealth riqueza wealth repolho cabbage tenders tend tenders tend tend necessário 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 de fato indeed de fato de fato língua corredor corredor fronteira except despertar wake wake riqueza wealth riqueza wealth repolho cabbage repolho cabbage tender tend 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 necessário 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 de fato indeed de fato indeed língua language língua language esforço effort esforço effort esforço effort esforço effort proteger protect proteger protect 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 proteger protect Protect, operar, operate, comparecer. attend, comparecer, attend, comparecer, attend, comparecer, attend. Personalizadas, custom, personalizadas, custom, tratar, treat, 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 marca, brand, marca, brand, marca, brand, tempestade, storm, tempestade, storm, tempestade, storm, tempestade, storm, produzir, produce, 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 relative, 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 Esforço 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 Proteger Protect Proteger Protect Operar 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 Comparecer Attend Comparecer Attend Personalizadas Custom Personalizadas Custom Tratar Treat Treat Marca Brand Marca Brand Tempestade Storm Tempestade Storm Produzir Produce Produzir Produce Relativo Relativo Relative 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 Revisão View Visão View Visão View Visão View quadro, armação, frame, quadro, armação, frame, quadro, armação, frame, quadro, armação, frame, lixo, trash, lixo, trash, lixo, trash, Lixo Trash Classificação Rank Classificação Rank Classificação Rank Classificação Rank Com o ouro Celebrate Com o ouro Celebrate Com o ouro Celebrate, com um ouro. Celebrate. Clima. 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 Reduzir. Reduce. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Depressivo. Depressed. Depressivo. 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 Visão. View. Visão. View. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Frame. Lixo. Trash. Lixo. Trash. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Clima. 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 Reduzir. Reduce. 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 Elogio Elogio Comunicar Depressivo Acordado Fio Decidir Decide 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 Hospedairo Host Hospedairo Host Rota Root 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 Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Horror 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 Propósito propósito, purpose, propósito, purpose, purpose, propósito, purpose, grosseiro, rude, grosseiro, rude, grosseiro, rude, acordado, awake, awake, fio, thread, decidir, decide, decide, entrada, input, entrada, input, hospedeiro, host, hospedeiro, host, rota, root, rota, root, padronizar, pattern, padronizar, pattern, horror, 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 propósito, purpose, 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 grosseiro, rude, grosseiro, rude, picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, tampa, lid, tampa, lid, tampa, lid, tampa, lid, disappointed, 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 caridade, charity, caridade, 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 charity, explicar, explain, 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 impressionar, impress, impressionar, impress, impressionar, impress, impressionar, impress, impressionar, impress, multiplicar, Multiplicar. 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 Resultado. Result. Resultado. Result. Resultado. Resultado. Result. alma, soul, alma, soul, alma, soul, alma, soul. Apertar, fasten, apertar, fasten, apertar, fasten. Faith. Picante, spicy, picante, spicy Tampa, lid, tampa, lid Desapontado, disappointed Desapontado, disappointed Caridade, charity Explicar, explain Impressionar, impress Impressionar, impress Multiplicar, multiply Multiplicar, multiply Resultado, result Resultado, result Alma, soul Alma, soul Apertar, fasten Apertar, fasten Todo Hole Todo Hole Todo Hole Todo Hole Providenciar Provide Providenciar Provide Providenciar Provide Providenciar Provide Reparar Repair 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 dobrar bend dobrar bend dobrar bend dobrar bend comunidade community comunidade community comunidade community comunidade community Plano, Flat, Plano, Flat, Plato. Registro, Record, Registro, Record pertencer que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena reparar 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 dobrar bend dobrar bend comunidade community plano plano flat plano flat registro record registro record pertencer 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 que vale a pena Worth. Que vale a pena. Worth. Crio. Create. Crio. Create. Remover. Remove. 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 Apesar. Thou. Apesar. Thou. Apesar. Thou. Completo. Complete. Completo. Complete. Completo. Complete. Completo. Complete. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Parece? Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Númiás. Appoint. Númiás. Appoint. Númiás. Appoint. Númiás. Appoint. Médico. Medical. 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 Médico. Medical. Médico. Medical. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Preço. Price. Preço Remover Apesar Apesar Completo Experimentar Parece Seem Parece Seem Confundir Confuse Confuse Nomear Appoint Nomear Appoint Médico Medical Médico Medical Demora Delay Demora Delay Preço Price Preço Price Enterrar Bury Enterrar Bury Enterrar Bury Enterrar Bury Experiência Experience 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 Experiência Experience Reclamar Complain Reclamar Complain Reclamar Complain Reclamar Complain Que diz Respeito Regard Que diz Respeito Regard Que diz Que diz Respeito Regard Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Expressar Express Expressar 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 Documento, 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 documento. Empresa, company, empresa, company, empresa, company, empresa. company taxa rate emprestin loan emprestin loan emprestin loan emprestin loan enterrar bury enterrar bury experiência experience 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 reclamar complain reclamar complain que diz respeito regard que diz respeito regard pauzinho chopstick pauzinho chopstick express 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 document 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 empresa company empresa company taxa rate taxa rate empréstimo loan empréstimo loan trevesseiro ilo travesseiro ilo travesseiro ilo travesseiro ilo droga exchange droga exchange Troca Admitem Flux Flow Flux Flow Flux Flow Flux Flow Em vez Rather Em vez Rather Em vez Rather Em vez Rather Tesouro Treasure Tesouro Treasure Tesouro Treasure Treasure Escriturário Clerk Escriturário Clerk Escriturário Clerk Escriturário Clerk Lidas Deal Compartilhas Share Compartilhas Share Compartilhas Share Compartilhas Compete 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 Travesseiro Hello Travesseiro Hello Droga Exchange Troca Exchange Admitem 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 Admit Fluxo Flow Fluxo Flow Em vez Rather Em vez Rather Tesouro Treasure Tesouro Treasure Escriturário Clerk Escriturário Clerk Lidar Deal Lidar Deal Compartilhar Share Compartilhar Share Compete 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 Engenar Deceive Ingenar Deceive Ingenar Deceive Ingenar Deceive Serve Complex 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 Complex. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Realizar. Perform. Realizar. Perform. Realizar. Perform. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Complicado. Complicated. Complicado. 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 Enganar. Deceive. Enganar. Deceive. Servir. Serve. Servir. Serve. Complexo. 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 Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Realizar. Perform. Realizar. Perform. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Complicado. Complicated. Complicado. Complicated. Liberar. Deliberate. Liberar. Deliberate. Liberar. Deliberate. Igual. Equal. Igual. Equal. Igual. Equal. Animado. Excited. Animado. Excited. Animado. Excited. Comprimido. Pale. Comprimido. Carregar. 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 Charge. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Conversação. 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 Solgade. Soldier, soldado, soledade, soledade, soledade. Soldier, espaço, space, espaço, space, espaço, space, espaço, space. mordida bite mordida bite mordida bite mordida bite deliberar deliberate deliberar deliberate igual equal igual equal animado excited animado excited comprimido pale comprimido pale carregar charge carregar senhor senhor lord senhor lord conversação 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 soldado soldier soldado soldier espaço espaço space espaço space mordida bite mordida bite com contato contact contato contact 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 contato pressione, press, pressione, press, pressione, press, pressione, press, amplo, broad, amplo, broad, amplo, broad, amplo, broad, suceder, succeed, suceder, 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 capitão, captain, captain, capitan, 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 rubar, steal, rubar, steel, rubar, Steal as a wing Charm 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 Exército Army Exército Army Exército Army Exército Army Contact 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 Folha Sheet Folha Sheet Press Pressione Press Press Amplo 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 Suceder Suceder Succeed 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 Capitão Captain Capitão Captain Captain Steal 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 Asa 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 Wing Asa Charm 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 Exército 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 Army Exército Trovão Thunder Thunder Trovão Thunder Caval ppy gebaut ce啊 Ge嗎 асс Filmente Divé Hum Din conf board Cheste Quart 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 A não ser que... Descobrir 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 Discover Promessa Promise Promessa Promise Promessa Promise Promessa Promise Gigante Giant Gigante Giant Gigante Giant Gigante Giant Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Nervoso Nervous Nervoso Nervous Nervoso Nervous 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 Multidão Crowd Multidão Crowd Multidão Crowd Multidão Crowd Mobília Furniture Mobília Furniture Mobília Furniture Mobília Furniture Trovão Thunder Trovão Thunder Diligente 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 A não ser que Unless A não ser que Unless Descobrir Discover 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 Promessa Promise Promessa Promise Gigante Giant Gigante Giant Lazy Preguiçoso Preguiçoso Lazy Nervoso Nervoso Nervous Nervoso Nervous Multidão Crowd Multidão Crowd Crowd Mobília Furniture Tuença Disease Ninho Nest Ninho Nest Ninho Nest Proveja Review Proveja Review Proveja Review Proveja Review Oceano Ocean Oceano Ocean Oceano Ocean Oceano Ocean Possivelmente Perhaps Possivelmente 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 Perhaps Ilha Island Ilha Island Island Ilha Island Island Graduado Graduate Graduado Graduate graduado graduate graduate prefeito mayor prefeito mayor prefeito mayor prefeito mayor raiz root raiz root raiz 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 root idiota dumb idiota dumb idiota dumb idiota dumb doença disease doença disease ninho nest ninho nest proveja review proveja review oceano ocean oceano ocean possivelmente perhaps possivelmente perhaps ilha island ilha island graduado graduate 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 prefeito mayor prefeito mayor mayor raios rui 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 idiota 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 dumb aparecer appear aparecer appear aparecer aparecer appear araia sand araia sand sand, aréia, sand, aréia, sand, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, shovel, sud, discutit, coral, discutit, coral, discutit, coral, discutit, coral adormecido asleep adormecido asleep adormecido asleep adormecido asleep lavanderia lavanderia planeta tiro tiro shoot superfície surface superfície surface superfície surface superfície Surface Aparecer Appear Aparecer Appear Areia Sand Areia Sand Problema Trouble Problema Trouble Fechar Shut Fechar Shut Discutir Coral Discutir Coral Adormecido 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 Lavandria Laundry Lavandria Laundry Planeta Planet 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 Tiro Shoot Superfície Superfície Surface Superfície Cru Raw Cru Raw Cru Raw Cru Raw Sveir Shower 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 Cust Cost 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 Biquivo Net Biquivo Net Biquivo Net Biquivo Net Convidado Guest Convidado Guest Convidado Guest Convidado Guest Palácio Palace Palácio Palace Palácio Palace 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 Publico. Public. 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 Contra. Against. Contra. Against. Contra. Against. Contra. Against. Contra. de acordo com inferior Inferior, bottom, inferior, bottom, inferior, bottom, inferior, bottom. Cru, raw, cru, raw. Cheveiro, shower, cheveiro. Shower, cost, 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 líquido, net, líquido, net, convidado, guest, convidado, guest. Palácio, palace, 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 palace. Público, public, public. Público, contra, against, contra, against. De acordo com, according to, de acordo com, according to. Inferior, bottom, inferior, bottom. Dívida. Debt. 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 Culpa. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Presente. Gift. Presente. Gift. Presente. Gift. Presente. Gift. Adulto. adulto 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 ramo branch ramo branch ramo branch ramo branch deserto deserto justo justo grade instant 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 caminho path path dívida debt dívida debt culpa culpa fault culpa fault presente gift presente gift adult 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 ram branch desert 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 justo fair 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 grau 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 instante instant 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 Caminho Path Gritar Shout Gritar Shout Gritar Shout Gritar Shout Gosto Taste Gosto Taste Gosto Taste Gosto Taste Aconcilhar Advise Aconcilhar Advise Aconcilhar Advise Advise calma, calm, 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 viabo, devil, viabo, devil, viabo, devil, falhou. Fail, 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 gramática, grammar, 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 Internacional Humor 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 Paz Peace Paz Paz Peace Gritar Shout Gritar Shout Gosto Taste Gosto Taste Aconselhar Advise Aconselhar Advise Calma Calma Calm Calma Calma Viabo Devil Viabo Devil Devil Fail 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 Gramática Grammar Gramática Grammar Internacional International 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 Humor Mood Humor Mood Paz. Peace. Paz. Peace. Simples. Simple. Simples. Simple. Simples. Simple. Imposto. Tax. Paz. 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 P Cancelar 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 Difícil 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 Difficult, favor, 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 cumprimentar. Cumprimentar. Introduzir. Introduz. Movimento. 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 Motion. Solteiro. Single. Solteiro. Single. Solteiro. Single. Solteiro. Single. Simple. 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 Imposto. Tax. 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 Recioso. Afraid. Recioso. Afraid. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Difícil. Difficult. Difícil. 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 Favor. 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 Cumprimentar. Greed. Cumprimentar. Greed. Introduzir. Introduce. Introduzir. Introduce. Introduce. Movimento. Movimento. Motion. Movimento. Motion. Solteiro. Single. Solteiro. Single. Coisa. Thing. Coisa. Thing. Coisa. Thing. Coisa. Thing. Elf. Aim. Elf. Aim. Elf. Elf. Aim. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Companheiro. Fellow. Companheiro. Fellow. Companheiro. Fellow. Mociaria. Grocery. Mociaria. Grocery. Mociaria. Grocery. Grocery. Mociaria. Grocery. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Unha. Nail. Unha. Nail. Nail. Unha. Nail. Biana. Pity. Biana. Pity. Pity. Biana. Pity. Pity. Bia. Sink. Bia. Sink Pia Sink Pia Sink Cular Paste Cular Paste Cular Paste Cular Paste Coisa Thing Coisa Thing Elve Aim Elve Aim Excavação Dig Excavação Dig Companheiro Fellow Companheiro Fellow Mociaria Grocery Mociaria Grocery Ferro Iron Ferro Iron Nha Nha Nail Nha Nail Piana Pity Piana Pity Pia Sink Pia Sink Colar Paste Colar Paste Miss Shake Miss Shake Miss Shake Miss Shake Ferramenta Tool Ferramenta Tool Ferramenta Tool Ferramenta Tool Teto Ceiling Teto Ceiling Teto Ceiling Teto Ceiling Dúzia Dozen Dúzia Dozen Dúzia Dozen Dúzia Dozen Show Ground Show Ground Show Ground Ground Limitar Narrow Limitar Narrow Limitar Narrow Limitar Narrow Coção Poison Coção Poison Coção Poison Coção Local Site Local Sight Local Site Local Site Além disso Alceu Além disso Alceu Além disso Alceu Além disso, also Ceremonia 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 Miss Shake Miss Shake ferramenta ferramenta teto ceiling dúzia chão chão limitar narrow poção local site local site além disso also além disso also cerimônia 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 flight voar guia guide guia 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 Corporation Diário Nação Nação Population 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 Situação Situation Situação 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 Comércio Trade Comércio Trade Comércio Trade Comércio Trade Libertir Amuse Libertir Amuse Libertir Amuse Libertir Amuse Personagem Character Character Personagem Character Personagem Character Personagem Character Droga Drug Droga Drug Voar Flight Voar Flight Guia Guide 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 Diário Journal Diário Journal Nação Nation Nação Nation Nation Pelação Population Pelação Population Situação Situation Situação Situação Situation Comércio Trade Comércio Trade Divertire Amuse Divertir Amuse Divertir Amuse Personagem Character Personagem Character durante, during, inundar Inundar Hábito Sair Marinha Pó Powder Pó Powder Pó Powder Pó Powder Habilidade Skill Habilidade Skill Habilidade Skill Habilidade Skill Uniform Uniforme Angulo Chefe 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 Durante During Inundar Inundar Flood Habit 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 Sair Leave Sair Leave Marinha Navy Marinha Navy Pó Powder Pó Powder Habilidade Skill Habilidade Skill Uniform 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 Angulo Angle 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 Chefe 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 Vuest Vuest Dury Dudy Dury Farinha Fluor Furnine Floo Lour Farinha Falre Farinha Flower Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle Comprimento Length Comprimento Length Comprimento Comprimento Length Comprimento Length Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Preferir 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 Prefer Preferir Prefer Escravo Slave Escravo 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 Slave Unidade Unit Unidade Unit Unidade Unit Unidade Equilibrar Balance Balance Equilibrar Balance Equilibrar Equilibrar Balance Grampo Clip Grampo Clip Grampo Clip Grampo Clip Viver Duty Viver Duty Farinha Flower Farinha Flower Lidar com Handle Lidar com Handle Comprimento Length Comprimento Length Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Preferir Prefer Preferir Prefer Escravo Slave Escravo Slave Unidade Unit Unidade Unit Equilibrar Balance Equilibrar Balance Grampu Clip Grampu Clip Hagia Eagle Hagia Eagle Hagia Eagle Hagia Eagle Focum Focus 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 Foco Focus Foco Focus Acontecer Happen Acontecer Happen Acontecer Happen Acontecer Happen Nível Level Nível Level Nível Level Nível Level Néi 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 diretor, principal, escorregar, slip, escorregar, slip, escorregar, slip, escorregar, slip, universo, 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 barba, 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 bar Barber. Bista. Cleo. Bista. Cleo. Bista. Cleo. Bista. Cleo. Hagia. Eagle. Hagia. Eagle. Foco. Focus. Foco. Focus. Acontecer. Happen. Acontecer. Happen. Nível. Level. Nível. Level. Nem. Neither. Nem. Neither. Diretor. Principal. Diretor. Principal. Principal. Escorregar. Slip. Escorregar. Slip. Universo. Universe. Universo. Universe. Barbeiro. Barber. Barbeiro. Barber. 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 Bar Force, força, 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 force, seu, heaven, seu, heaven, seu, heaven. Provável, likely, provável, likely. Provável, likely, provável, likely. Acene com a cabeça. Nod, acene com a cabeça. Nod, acene com a cabeça. Nod, princípio, principle. Principle, princípio, principle. Principle, princípio. Principle. Fumaça, smoke. Fumaça, smoke. Fumaça, smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Superior. Upper. Carvão. Coal. Carvão. Coal. Carvão. Coal. Carvão. Coal. Elemento. Elemento. Element. Element. Cotovelo. Elbow. Cotovelo. Elbow. Força. Force. Force. Seu. Heaven. Seu. Heaven. Provável. Likely. Provável. Likely. Acene com a cabeça. Nod. Acene com a cabeça. Nod. Princípio. Principal. Principal. Fumaça. Smoke. Fumaça. Smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Carvão. Coal. Carvão. Coal. Elemento. Elemento. Element. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. História. History. História. 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 List Bista List Bista Bista List Upset 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 Basic 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 Common 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 Comum Common Outro Else Outro Else Outro Else Outro Else Estrangeiro-me Foreign Estrangeiro-me Foreign Estrangeiro-me Foreign Estrangeiro-me Foreign Buraco Hole Buraco 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 Lembrar Remind Lembrar Remind Lembrar Remind Lembrar Remind Previsão Forecast Previsão Forecast História 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 List 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 Shut up Upset 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 Comum. 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 Outro. Else. Outro. Else. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Buraco. Hole. Buraco. Hole. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Notice. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Sociedad. Útil. Useful. Útil. Useful. Útil. Useful. Útil. Useful. Corrigir. Correct. Corrigir. Correct. Corrigir. Correct. Corrigir. Correct. Envy Honra Trancar, lock, romance, novel, romance, novel, romance, novel. Romance, novel, função, role, função, role, função, role, especial, special, 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 aviso prévio, notice, aviso prévio, notice, sociedade, society, 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 útil, useful, útil, useful, corrigir, correct, corrigir, correct, inveja, envy, inveja, envy, Honra, honor, honra, honor, trancar, lock, trancar, lock, romance, novel, romance, novel, Função, role, função, role, função, role, especial, special, especial, especial, Vitória Vitória Victory Vitória 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 Victory Olavo Beside Olavo Beside ao lavo beside ao lavo beside algodão cotton algodão cotton algodão cotton algodão cotton fortuna fortune fortuna fortune fortuna fortune fortuna fortune pull hop pull hop pull hop hop a principal main a principal main main a principal main a principal main nós nut nos nut nos nut nos nut linha row linha row linha row linha row row n gorilla step n brown step n Area step n arena step 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 мо FOREB aldaya village licensy ours married village Village, Vitória, Victory, Vitória, Victory Olavo, Beside, Olavo, Beside Algodão, Cotton, Algodão, Cotton Fortuna, Fortune, Fortune Polo, Hop, Polo, Hop A principal, Main, A principal, Main Nos, Nut, Nos, Nut Linha, Row, Linha, Row Negrau, Step, Negrau, Step Aldeia, Village, Aldeia, Village LA, Beyond, LA, Beyond Além, Beyond, Beyond Casal, Couple, Casal, Couple Casal, Couple, Casal, Couple Evento, Event, Event, Event Congelar, Freeze, Congelar, Freeze Congelar, Freeze, Contudo However, Contudo However, Contudo However, Contudo However, Masculino Male, Masculino Male, Masculino Male, Masculino Male, Masculino Oferta Offer Oferta Rub, Rub, Esfregar Rub, Esfregar Rub, conta, Bill Conta, Bill Conta, Bill Conta, Bill Coragem Além Além Casal Event Congelar Com tudo Masculino Masculino Oferta Esfregar Esfregar Conta Coragem 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 Excitar Excite Excitar Excite Excitar Excite Excitar Excite Ganho Gain Ganho 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 Gain Imagina 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 Manera Manor Maneira Ordem Order Seguro Safe Seguro Safe Seguro Safe Seguro Safe Gref Strike Gref Strike Gref Strike Gref Strike Trigo Wheat Trigo Wheat Trigo Wheat Trigo Wheat Crop 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 Colheita Crop Exercício Exercise Exercício 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 Excite. Ganho. Gain. Ganho. Gain. Imagine. 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 Maneira. 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 Ordem. Order. Ordem. Order. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Greve. Strike. Greve. Strike. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Colhaita. Crop. Colhaita. Crop. Exercício. Exercise. Exercício. Exercise. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Important. 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 Quaisar. 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 Próprio. Own. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. Salve. Save. Salve. Save. Salve. Save. Save. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Whenever. Golpe. Low. Golpe. Low. Low. Golpe. Low. Golpe. Low. Existir. Exist. 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 Reunir. Gather. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Importante. 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 Casar. Marry. Casar. Marry. Próprio. Own. Próprio. Own. Own. Salve. Save. 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 Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Golpe. Low. Golpe. Low. Existir. Exist. 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 Reunir. Gather. Reunir. Gather. Aumentar. Increase. Aumentar. Increase. Increase. Aumentar. Increase. Increase. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Match. dor pain dor pain dor pain dor pain skrid secret skrid 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 soma som soma 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 som se weather se weather se weather se weather bomb 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 morto dead morto dead morto dead morto dead morto dead independent 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 Aumentar. Increase. Aumentar. Increase. Partida. Match. Partida. Match. Dor. Pain. Dor. Pain. Segredo. Secret. Segredo. Secret. Soma. Some. Soma. Some. See. Weather. See. Weather. Bomb. 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 Morto. Dead. Morto. Dead. Fact. 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 Independente. Independent. 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 Refeição. Meal. Refeição. Meal. Refeição. Meal. Refeição. Meal. Perdão. De várias. De várias. De várias. De várias. de várias rabo sabedoria 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 wisdom sabedoria wisdom sabedoria wisdom acid 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 cause 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 Ox depend 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 Depender. Depend. Culpável. Guilty. Culpável. Guilty. Culpável. Guilty. Culpável. Palestra. Lecture. Palestra. Lecture. Palestra. Lecture. Palestra. Lecture. Refeição. Meal. Refeição. Meal. Perdão. Pardon. Perdão. Pardon. De várias. Several. De várias. Several. Rabo. Tail. Rabo. Tail. Sabedoria. Wisdom. Sabedoria. Wisdom. Ácido. Ácido. Acid. Acid. Causa. Cause. Causa. Cause. Depender. Depend. Depender. Depend. Culpável. Culpável. Guilty. Culpável. Guilty. Pelestra. Lecture. Pelestra. Lecture. Deveria. Ought. Deveria. Ought. Deveria. Ought. Deveria. Ought. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Sincero. Sincere. Sincero. Sincere. Sincero. Sincere Rastrear Track Admirar Admire Admire Admirar Admire 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 Desafio Challenge Desafio Challenge Desafio Challenge Descrever Describe Descrever. 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 Describe. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Aguentar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Deveria. Ought. Deveria. Ought. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Sincere. 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 Rastrear. Track. Rastrear. Track. Admirar. Admire. Admirar. Admire. Desafio. Challenge. Desafio. Challenge. Descrever. Describe. Descrever. Describe. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Aguentar. Hang. Aguentar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raremente. Rarely. 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 Slight, tradição, 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 vantagem, advantage, vantagem, advantage, vantagem, advantage. vantagem, advantage, cidadão, citizen, cidadão, citizen, cidadão, citizen, cidadão, citizen, exact, 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 porto, arbor, 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 porto, lógico lógico palivo 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 recebe 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 raramente rarely 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 leve slight leve slight tradição tradition 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 vantagem vantagem advantage cidadão citizen 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 exato exact 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 porto arbor porto arbor lógico logical lógico logical logical palivo pale palivo pale recebe receber receive receive transport transportation transport transportation Permitires 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 Comparar 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 Devicar Devote Devicar Devote Devicar Devote Devicar Devote Extent Extent, extensão, 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 salto, il, salto, il, salto, il, pulmão. lung, pulmão, lung, pulmão, lung, pulmão, lung, paciente, patient, 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 paisores, calmo, rigiol, 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 rigiolf, rigiol, 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 rig Solve. Resolver. Solve. Transporte. Transportation. Transporte. Transportation. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Comparar. Compare. Comparar. Compare. Divicar. Devote. Divicar. Devote. Extensão. Extent. Extensão. Extent. Salto. Eel. Salto. Eel. Pulmão. Pulmão. Lung. Paciente. Patient. Paciente. Patient. Região. Region. Região. Region. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Confiar em. Confiar em. Trust. Monter. Amount Compor Compose 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 compor compose diferente different diferente 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 different tarifa fair tarifa fair tarifa fair, altamente, highly, gerir, manage, gerir, manage perfeito, perfect, arrepender, regret, arrepender, regret, regret, durido, sore, durido, sore, durido, sore, durido, sore, confiar em, trust, confiar em, trust, montante, amount, montante, amount, compor, compose, compor, compose, diferente, different, diferente, different, fair, fair, altamente, highly, altamente, highly, gerir, manage, gerir, manage, perfeito, perfect, perfeito, perfect, arrepender, regret, arrepender, regret, durido, sore, durido, sore, em, on, em, on, an ei, on antepassado, ancestor, antepassado, ancestor, antepassado, ancestor, antepassado, Antepassado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Febre. Fever. Febre. Fever. Febre. Febre, Febre, Contratar, Hire, Contratar, Hire, Contratar, Hire, Contratar, Hire, Massivo, Massive, 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 Massivo Massive Massivo Massive Periudo Period Periudo Periudo Period 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 Permanecer Remain Permanecer Remain permanecer remain permanecer remain ordenar sword ordenar sword ordenar sword ordenar sword vão bem vão bem vão vão bem em on em on antepassado ancestor antepassado ancestor concentrado concentrate concentrado concentrate febre fever febre fever contratar hire massivo massive massive period 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 permanecer 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 ordenar sword ordenar sword vão bem vão bem aplique apply aplique apply aplique apply aplique apply conectar connect conectar connect conectar connect connect Desaparecer Desaparecer Disaparecer Desaparecer Desaparecer A figura Figure A figura Figure Figure, a figura, figure, pelosos, holy, pelosos, holy, pelosos, holy, remédio, medicine, remédio. Medicine, remédio, medicine, remédio, medicine, resposta, reply, resposta, reply, resposta, reply, azidar, sour, azidar, Sour, azidar, sour, valor, value, valor, value, valor, value, valor, value, considerar, 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 aplique, apply, aplique, apply, Conectar Connect Conectar Connect Desaparecer Disappear Desaparecer Disappear A figura Figure Figure Piedosos Holy Piedosos Holy Remédio Medicine Remédio Medicine Resposta Reply Resposta Reply Azidar Sour Azidar Sour Valor Value Valor Value Considerar Consider 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 Desastre Disaster Desastre 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 Afeiçoado Fond Afeiçoado Fond Afeiçoado Fond Afeiçoado Fond Importar Import Importar Import Importar Import Importar Import Import Menção 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 Prazer Pleasure Prazer Pleasure 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 Relatório, personagens. Funcionários Staff Variar Vary Variar Variar Vari Variar Vari Client 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 Destruir Destroy Destruir 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 Destroy Desastre Disaster Destruir Disaster. Afeiçoado. Fond. Afeiçoado. Fond. Importar. Import. Import. Menção. 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 Prazer. Leisure. Prazer. Leisure. Relatório. Report. Relatório. Report. Funcionários. Staff. Funcionários. Staff. Variar. Variar. Vari. Vari. Cliente. 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 Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Export. 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 Pressa. Haste. Pressa. Haste. Pressa. Haste. Perda. Loss. Passejairo. Passenger. Passejairo. Passejairo. Passenger. Passejairo. Passenger. Passenger Reforma 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 Reform Solid 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 Tendência Trend Tendência Trend Tendência Trend Tendência Trend Auxiliar Assist Auxiliar Assist Auxiliar Assist Auxiliar Assist Assist Consiste 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 Formato Form, formato, form, formato, form, exportar, exportar, export, pressa, haste, pressa, Haste, perda, loss, perda, loss, passageiro, passenger, passenger, reforma, reform, 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 Solid, 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 tendência, trend, tendência, trend, auxiliar, assist, auxiliar, assist, Consiste, consist, 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 formato, form, 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 renda, income, 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 mensagem, message, 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 pollute palco stage violent tentativa contem 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 exibição display exibição display insistir insist 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 militares military militares military militares military militares military renda income income renda palco stage palco stage violent 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 tentativa 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 attempt conter contem 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 exibição display 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 exibição display military militares military brasa 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 rubber rubber brasa rubber brasa rubber ass steal ass steal ass steal ass steal steal vote 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 Autor Contrasts Contrast Intentar Intentars 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 Músculo Muscle 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 Derramar Por Derramar Por Derramar Por Derramar Por Cronograma Schedule Cronograma Schedule Cronograma Schedule cronograma schedule cintura waist cintura waist cintura waist cintura waist borracha rubber borracha rubber aço steel aço steel vote 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 autor author 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 contrastes contrast 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 intentares intend intentares intend musculo muscle musculo muscle derramar pour derramar pour cronograma schedule cronograma schedule cintura waist 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 veia bay veia bay veia bay veia veia bay ganha ganha earn ganha 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 earn frintz forward frintz forward frintz forward frintz forward misterio mystery misterio 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 secretário secretary secretário secretary secretário secretary Secretário. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Prambular. Wander. Prambular. Wander. Prambular. Prambular. Wander. Amarbo. Bitter. Amarbo. Bitter. Amarbo. Bitter. Edit. 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 Amgrontar. Frighten. Amgrontar. Frighten. Amgrontar. Frighten. Amgrontar. Frighten. Bahia. Bay. Bahia. Pay, ganhar, earn, ganhar, earn Frente, forward, frente, forward Mistério, mystery, mistério, mystery Secretário, secretary, secretary Fornecem, supply, fornecem, supply Perambular, wander, perambular Wander, amarbo Bitter, amarbo Bitter Edit, edit Edit Amedrontar Frighten Amedrontar Frighten Inventar Invent Inventar Invent Inventar Invent 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 nativo 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 projecto project 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 SEÇÃO 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 ANDORINHA SWALLOW ANDORINHA SWALLOW andorinha swallow advertir-se warn advertir-se warn advertir-se warn advertir-se warn quadra lock cultura culture cultura cultura culture efeito effect efeito 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 combustível combustível inventar invent 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 nativo native nativo native project 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 sessão section sessão section andorinha swallow andorinha swallow advertir warn advertir warn quadra lock quadra lock cultura culture 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 efeito 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 combustível fuel combustível fuel involving involve envolver involve envolver involve entire nature Natureza Propriedade 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 Slicionar select, selecionar, select, selecionar, select, selecionar, select, jurar, swear, jurar, swear, 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 desperdício, waste, desperdício, waste, pedir emprestado, borrow, pedir emprestado, borrow, pedir emprestado, borrow, derrota, defeat, derrota, defeat, derrota, defeat, derrota, defeat, eleger, elect, eleger, elect, eleger, elect, eleger, elect, Função. 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 Envolver. Involve. Envolve. Envolve. Natureza. Nature. Natureza. Nature. Propriedade. Property. Propriedade. Property. Selecionar. Select. Selecionar. Select. Jurar. Swear. Jurar. Swear. Desperdício. Waste. Desperdício. Waste. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Derrota. Defeat. Defeat. Derrota. Defeat. Eleger. Elect. Eleger. Elect. Função. 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 Jewelry. 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 Por pouco. Nearly. Por pouco. Nearly. Por pouco. Nearly. Por pouco. Nearly. Orgulhoso. Proud. Proud. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Sério. Serious. Sério. Serious. Sério. Serious. seriu, serios trivel, terrible trivel, terrible trivel, terrible trivel, terrible arma, weapon arma, weapon arma, weapon arma, weapon breve, brief breve, brief breve, brief breve, brief defend 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 electronics 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 Electronics, junção, joint, junção, joint, junção, joint, junção, joint, joalheria, jewelry, joalheria, jewelry. Por pouco, nearly, orgulhoso, proud, orgulhoso, proud, sério, serious, sério, serious, terrível, terrible, terrible, arma, weapon, arma, weapon, breve, brief, breve, brief, defender, defend, defender, defend, eutrónicos, electronics, eutrónicos, electronics, junção, joint, junção, joint, ocorrer, 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 oc prove sombra, shade sombra, shade garganta, throat garganta, throat chorar, weep chorar, weep empregar employ empregar employ empregar employ empregar employ general 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 junior 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 punir ao longo ao longo ocorrer ocorrer provar sombra sombra garganta chorar weep empregar employ general junior junior punir punish ao longo throughout ao longo throughout sussurro whisper sour whisper sour whisper sour whisper capacidade capacity 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 Exigem Demand Exigem Demand Exigem Demand Exigem Demand Incentivar Encourage Incentivar Encourage Incentivar Encourage Incentivar Encourage Geração Generation Geração Generation Geração Generation Geração Generation Conduzir Lead Conduzir Lead Conduzir Lead Conduzir Lead Opinião Opinion Opinion Opinião 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 Compra Purchase, compra, purchase, compra, purchase, vergonha, shame, vergonha, shame, vergonha, shame, justa, tight, justa, tight, justa, tight, justa, tight, sussurro, whisper, sussurro, whisper, capacidade, capacity, capacity, exigem, demand, exigem, demand, incentivar, encourage, incentivar, encourage, geração, generation, geração, generation, conduzir, lead, conduzir, lead, opinião, opinion, opinião, opinion, compra, purchase, compra, purchase, vergonha, shame, vergonha, shame, justa, tight, justa, tight, tight.